Aí, pessoal, vamos agarrar mais uma entradinha aqui, né? Mais uma entradinha de 20 mil. Ou um pouquinho mais, uns 25, 30 mil aí, 40 mil. Só pra ficar bacana, né, pessoal? Rompimentinho top. Vamos com o pai aqui. Vamos com o pai até o final. Pra eles acompanharem como é que é o negócio aí. Pesado demais. Vamos embora. Deixa andar, deixa o negócio andar. Deixa o troço trabalhar aí pra cima e dar dinheiro. Rompimento top, top de linha. Deixa andar e dar dinheiro, ó. Bem no nosso ponto de rompimento ali. Ele vai dar uma desalavancadinha na hora que chegar no alvo ali, o primeiro alvo. Ó, mais um pouquinho ele dá uma desalavancadinha e a gente deixa ele trabalhar. Vambora. Vambora. A gente não sai antes, não. A gente não sai antes, não, tá bom? Espera nossos alvos. É, rapaziada. Tá pago o rolê. Tá pago o nosso rolê, hein. Deixa andar. Show de bola. Maravilha. Deixa andar, deixa o negócio andar. Coisa linda. Aí, pessoal. Tradezinho de 20 mil aí. Só pra não perder o costume. Aí, ó. Deixa ele andar aí. Daqui a pouco ele vai dar uma desalavancadinha. Deixa o negócio andar um pouco mais aí. Deixa ele romper e ir embora com tudo. Trade de rompimenta. Do jeito que eu gosto aí, ó. Deixa o negócio dar dinheiro, ó lá. Deixa andar, deixa dar dinheiro. Vocês que estavam falando que é trade de 30 mil aí, ó. Tradezinho de 30 mil aí. Só pra não perder o costume, pessoal. Tradezinho de 30 mil aí. Tá, deixa andar. Deixa andar pra pegar trade de 30 mil. Tem que ter paciência. Tá? Tradezinho de 30 mil tem que ter paciência. Bem tranquilinho, paciente. Deixa o negócio explodir e dá dinheiro. O rompimento é um top. No ponto do rompimento que a gente falou lá. No ponto do rompimento que a gente falou. Ele dá uma recuadinha agora e explode novamente. E a gente espera aí até o final. Tá? Pegar os 30, 40 mil aí pra cima. Tá? Pode ficar cegado que ele vai lá. A gente só tem paciência aí pra aguardar o preço trabalhar um pouquinho aí e continuar dando nosso trade. Ó lá. Deixa andar, deixa ele de boa. Na hora que ele chegar nos 30 mil, a gente realiza. Você tem que ter paciência, né, pessoal? Você quer trabalhar esse preço aí? Quer fazer um trade legal? Tem que ter paciência pra deixar ele evoluir, né? Evoluir e te dar todo o dinheiro. Ah, esse aqui vai dar muito dinheiro pra cima, tá? Muito muito dinheiro pra cima. Tá? Não vou nem realizar antes. Quero pegar todo o movimento pra cima. Quero pegar tudo. Tudo que ele tem pra me dar, eu vou pegar. Só tudo. Só tudo! Aí. Vocês que querem ver trade pesado aí, eu só não vou tá exagerado o negócio aí, né? Só não vou só pra vocês verem os valores aqui, né? Pra não ficar muito né? Deixa o negócio andar aí deixa vocês verem Trade de 30 mil! Né? Queria a gente falar, né? A gente fala, troca ideia sempre pessoal e não mostra trade pesado até é ruim mostrar trade pesado assim não é tão pesado, né? Mas é um trade mais pesado que o normal de com poucos contratos e tudo mais a gente não mostra tanto pra não incentivar vocês não fazerem besteira porque no começo, cara você tem que devagar você tem que cuidar da sua conta você tem que administrar bem tua conta pra não acontecer besteira não acontecer problema e você não perder dinheiro então a gente não fica mostrando toda hora não fica incentivando vocês a pesar a mão fazendo besteira, tá? é o ponto certo é aquele ponto que a gente falou do rompimento esse ponto aqui, ó esse ponto do rompimento aí que a gente já falado no EAD acabou de dar o ponto de correção e agora ele pode ir um pouco mais acima e trabalhar dentro daquele range aí sim ele romper forte pra cima e dar muito mais dinheiro pra gente tá? Isso que eu tô esperando, tá? De acordo com os nossos estudos tudo correto ele dá mais um estouradona pra cima vai buscar lá a linha de tendência e aí sim a gente vai chegar no nível que a gente quer que é fazer o trade de 30, 40 mil tá? Então a gente aguarda ele dar o estouro aí pra cima pra gente pegar todo esse trade maravilhoso aí pra cima tá bom? Tem que aguardar aí, né? Ele testa, volta é sempre assim, tá? Tem que ter muita paciência nesse rompimento aí tá, pessoal? Muita paciência nesse rompimento é um ponto de resistência bem forte só que quem tiver paciência aí vai ganhar muito dinheiro tá? É isso que a gente fala mesmo com poucos contratos com um contrato com menos contratos o negócio vai dar dinheiro aí pra todo mundo que estiver fazendo a coisa certa tá? Então a gente tá aguardando aqui ele subir mais aí e dar mais dinheiro pra gente só sai com 40 mil eu só vou dar uma desalavancadinha a hora que ele chegar chegar em 30 mil tá? A hora que chegar em 30 mil ali eu dou uma desalavancadinha nele só tô esperando aí ver se ele continua, né? Esse rompimento forte aí se não eu dou uma realizadinha mas eu tô esperando mais um pouquinho ele tá forte ainda pra cima tá? Eu fico aguardando ele no ponto que eu quero tá? Como a gente faz trade bem pontual bem certinho a gente aguarda a gente aguarda bem legalzinho e é essa a diferença do cara que faz dinheiro e o cara que não faz o cara entra no ponto certo aguarda o momento certo até de sair pra não ficar devolvendo dinheiro pro mercado, né? Pra não ficar se arriscando em qualquer lugar é isso que a gente fala pro pessoal vai incentivando o pessoal a entender que é devagar é esperando os pontos corretos e entrando na hora certa aí você faz dinheiro e subir muito mais e bem mais forte agora acumulou bem, né? Então ele pode dar uma porrada bem forte pra gente ir pra cima tá vendo, pessoal? Vocês vão acompanhar comigo aqui vou gravar pra vocês pra vocês verem como que é a paciência de um trade de 30 mil né? É como se fosse um trade menor mas é um trade de 30 mil ou mais ou mais mais um pouquinho ele tá subindo mais um pouquinho a gente aguarda mais um pouquinho a gente aguarda ele dar uma porrada de alta ali ele fica oscilando ali um pouco, né? Fica oscilando um pouco e daqui a pouco ele vai e a gente aguarda ele fica oscilando ali a gente fica aguardando e daqui a pouco ele vai lá e dá nosso tradeão só ter paciência aí que a gente sai com tudo tá, pessoal? Sempre assim é igual aquela minha abertura, né? Quando tem um rompimento a gente é especialista nisso aí rompeu a gente tá dentro faz tudo e pega tudo e aí lógico a gente entra com a mão nossa, né? Quase não se arrisca porque ele não anda negativo, né? Quase não se arrisca ele não anda negativo e a gente aproveita o máximo do mercado que ele tem pra dar pra gente tá, pessoal? É demorado é demorado mas quem segura aí pega tudo quem segura aí pega os 30 mil ou mais tá? Olha lá, pessoal vai bater os 30 mil daqui a pouco ele dá uma esticada a mais e a gente começa a desalavancar ele, ó ele bate os 30 mil ali a gente tá desalavancadinha pra garantir uma grana 30, 40 mil aí tá? Dá pra fazer? Dá é toda hora? Não, no momento certo no momento certo analisa mais alguma coisa além do gráfico zero, nada não olho nada além do gráfico tá, pessoal? eu não olho nada além do gráfico zero nada tá? Só paciência e entro nos pontos corretos e aguardo o mercado me dadinha e aguardo ele vir me pagar tudo e tá tudo certo só aguardar e lá vem ele lá vem ele pra mim pagar lá vem ele pra me dar meus 30 mil avagarzinho ele vem quem gosta de dinheiro segura até o final tá, pessoal? sempre assim gosta de dinheiro espera ele oscilar aí e segura até o final aí fica bonito e vamos com ele e vamos com ele pessoal será que vocês ganham a pressão de segurar o trade até o final? hã? vocês ganham a pressão de ver o negócio chegar em 30 mil 40 mil? estão acostumados em ver trade dar dinheiro? tem que estar acostumado, cara se você não estiver acostumado em ver o trade dar dinheiro fatalmente você vai deixar esse trade te dar tudo isso aí de dinheiro tá? e ó lá tá chegando o ponto que a gente quer o ponto que a gente quer aqui o ponto que a gente quer aqui a hora que ele estourar aqui ele paga tudo pra gente e pode ir muito além disso aí, tá? ele pode ir muito além disso aí o problema é que ele pode voltar aqui voltar a fazer a correção a gente sai fora do preço daí tá? e a gente aceita lá nossos 30, 20 mil 25 mil 22 mil tá? ou a gente pega tudo ele dá uma testadinha ali e daqui a pouco paga pra gente ali em cima tá? então a gente aguarda aí pacientemente pra pegar tudo todo o nosso dinheiro tá bom pessoal? é assim que é se a gente sai do meio do caminho a gente deixa de ganhar muito mais tá? por isso que a gente tem a paciência aí pra fazer todo o nosso dinheiro tem que ter cara tem que ter paciência a hora que todo mundo tá vendendo aí você tá esperando o rompimento continuar e te dar muito mais dinheiro vocês vão ver o trade de 30 mil aí gravado aí pra vocês vocês acompanhando tudo aí iniciante não consegue segurar isso aqui pessoal iniciante não tem costume de ver o negócio trabalhar e aí ele ele se assusta quando tá negativo ele aceita e stopa se bem que esse trade que nem negativo ficou né foi um trade que a gente entrou bem no ponto correto ali no teste ele virou já dando lucro já tá? ele virou já dando lucro já nesse ponto ele segura bastante cara ele enrola bastante pra andar né pessoal ele segura bastante ele trabalha um pouco e a gente fica segurando esse preço até ele vir dar nosso dinheiro a gente quer pegar tudo então a gente tá num rompimento forte a gente quer pegar tudo então a gente tem que segurar não tem jeito ele oscila 26, 25 22 ele fica oscilando aí até ele dar um impulso aí e pagar tudo pra gente tá? vamos ver se ele consegue passar romper esse ponto eu acredito que ele rompe e vai muito mais tá? eu acredito que isso é um trade de quase 60 mil reais tá? eu vou segurar até o final segurar até o final aí pra ver qual que é segurar até o final aí pra ver qual que é tá? esperar aí ele oscila né? a gente já trabalha aí já já fez muito dinheiro hoje a gente fica esperando aí pra ver o que dá mais o que dá mais o que dá mais é melhor quanto mais der dinheiro melhor sempre assim esse é o esse é o lema meu número é mais no seu de vocês meu número é mais pro trade tem que ter metas tudo mais mas a gente sempre tenta pegar o máximo que a gente consegue aí pra fazer o trade legal fazer um trade bonito um trade perfeito um trade que dá lucro né? um trade que a gente sabe o que tá fazendo um trade que a gente tem um raciocínio correto dele tá? então a gente tá sempre raciocinando o trade certinho tá? pra não ter erro a gente já estuda bem antes né? estuda esse trade antes de fazer tá? a gente aguarda aí ó olha que demora que é pra ele ir pro nosso lado lá é demorado tá pessoal? quem quer fazer um trade de rompimento um trade que dá muito dinheiro ele é muito demorado tá? e aí nessa hora que ele tá acumulando aí pra continuar o rompimento que você não pode você não pode você tem que se ver o que você quer você quer um trade você quer ah eu quero tantos mil que tá bom tá bom então tá bom né? agora se você quer um trade maior um financeiro melhor aí você tem que aguardar e esperar o preço ir nos seus alvos né? não tem jeito você gerencia ali pra pra garantir algum dinheiro que é o que eu faço no começo do trade e depois deixa o preço rolar deixa o preço rolar e me pagar tudo que eu quero tudo que eu acho que o preço vai até onde ele vai de acordo com meus estudos minhas análises e tudo mais é demorado tá? você percebe que é demorado né? mas é legal é legal no final é perfeito esse ponto ele segura bastante mesmo né? bastante agora ele vem pra dar nossos 30 mil ó eu não interrompi o vídeo né? agora ele vem pra dar nossos 30 mil ó esperou um pouquinho a gente tá esperando um pouquinho nem tô interrompendo nada o vídeo só pra vocês verem ó lá vai bater um trade de 30 mil ó um trade de 30 mil pessoal trade de 30 mil ou mais ou mais se você quisesse 30 mil era só sair agora né? se você quisesse 30 mil era só sair agora se não ó com 30 mil é ou 430 pontos aí ó ou 430 pontos tá? é um trade até razoavelmente legal pode dar mais né? pode dar mais aí ó 430 pontos aí tá? não é um trade tão comprido só que é um trade bem alavancado né? é um trade bem alavancado ó tá aguardando ele trabalhar aí aguardando ele trabalhar e vou sair com meus 30 mil lá em cima ou mais ou mais só aguardando ele trabalhar um pouco aí aí pessoal deu meus 31 mil 32 mil eu tô segurando esse trade aqui ó tô segurando esse trade aqui eu vou sair com mais tá? vou sair com 40 mil lá tenho meus alvos ali mas eu aguardo o preço trabalhar um pouquinho mais aí como eu sei que ele tá subindo mais então só vou aguardar aí um pouquinho ver se ele dá mais um tirão aí pra cima e continua rompendo forte tá? ele trabalha aí nessa região um pouco né? mas esse aí tá aí pessoal tradezinho de 30 mil aí pra vocês tava querendo ver um tradezinho de 30 mil tá aí na mão aí pro rotina do trader um trade pesado pro rotina do trader tá? ó lá o que eu tava falando pra vocês na técnica foi lá no ponto e pode vir um pouco mais pra mim pegar um pouco mais de dinheiro tá? e eu tô aguardando tá? bem definido nossos pontos de entrada e tudo mais e é isso aí tradezinho de 40 mil reais ou mais só segurar até o final beleza pessoal espero que vocês tenham entendido aí esse alavancagem tá? um tradezinho que tá dando até o momento aí 530 pontos tá? alavancado no ponto correto beleza? dando 35 40 mil reais aí a gente vai até o final do nosso alvo nosso alvo de bad boy com a mão pesada entrada de platino vamos falar pra vocês que esse negócio é bom será que é bom? será que a estratégia é boa? então será que a estratégia é boa? eu confio nas minhas estratégias confio em tudo que eu faço aí tá? que daí fica fica legal aí eu consigo fazer bastante dinheiro tá bom pessoal? batendo meus 40 mil reais já ó lá tá vindo bater meus 40 mil e tá vindo bater meus 40 mil pessoal olha vindo bater meus 40 mil aí tá lá pessoal pra vocês verem como é que funciona tá? vindo bater meus 40 mil espera até o final aí tá? espera até o final falei pra vocês que é um trade de 40 mil e eu seguro até o final pra vocês verem o que é um trade de 40 mil reais 40, 50 mil ai depende é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal entre no IAD www.shaketradesoficial.com.br shaketraderpro.com.br tamo junto abraço e vamos ganhar dinheiro tamo junto até a próxima pessoal valeu